Com vocês, o samba enredo para o próximo carnaval, vai que é Tua Pichulé! E a lodeiaô! E a lodeiaô! E do som! 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 Ah, moleque! Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! É muita matinha! Vambora, gente! Oh, minha mãe! Oh, chu, senhora aparecida! Vou preparar, oh, oh, oh! Pra te coroar! Vamos lá! Aieieô! Oh, 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 oh! Chu, ora eu, eu vou me banhar! Eu samba hoje, canto em oração, pra minha alma purificar! Aieieô! Oh, 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 oh! Chu, ora eu, eu vou me banhar! Eu sou uma única nem oração, pra que a alma purifica Sou de um parão da tua senha, no espelho da água, sempre é felicidão Pois vale sempre esta descachoeira, adivina a luz da criação História que sabe que eu vou, o encanto da menina de Oromelá Pois isso, tão infinito, a bênção pra se libertar O Teodé, é flecha certeira, é ceiba da mata, paixão amoreceira Leva o ar, bebê, o valente caçador, presente do seu amor É louco, é dé, a magia da floresta, infelizou E o tempo minha mãe leu, leva o ar, bebê, o valente caçador Desenho de um seu amor, é louco, é dé, a magia da floresta E pensou, e o tempo minha mãe leu, leva o boteiro de ouro Que foi servida, meu povo? Não havia mais verdade, em cada olhar, em todo o seu olhar Sou bom, sou bom O brilho de andor, luz aí, a longé, ouro, perfume de tua de fé Tanto da menina de Oromelá Sou infinito, a bênção pra se libertar O Teodé, é ceiba da mata, paixão amoreceira Leva o ar, bebê, o valente caçador, presente do seu amor É louco, é dé, a magia da floresta, infelizou E o tempo minha mãe leu, leva o ar, bebê, o valente caçador Presente do seu amor, é louco, é dé, a magia da floresta E pensou, e o tempo minha mãe leu, leva o boteiro de ouro Que foi servida, meu povo? Não havia mais verdade, em cada olhar, em todo o seu olhar Com o brilho de andor, luz aí, a longé, ouro, perfume de tua de fé Feito uma sincera, ia, ouro, e o meu amor Não se cala, tanta oração, é grito de guerra É religião, ó minha mãe, ouça a senhora aparecida Vou preparar o molô Deixa o povo cantar Deixa o povo cantar Deixa o povo cantar É agora, é agora, é agora, é agora Oh, mas soube! Soube o clarão da lua cheia O espelho d'água é que o trem é o selão Pois parecem pensar nos cachoeiras Adivina a luz da criação Histórias do sábio criou e voltou O encanto da menina de Oroila Pois sim, sou infinito A vez no Brasil está Odeu, odeu, reflete a certeira É seiva da mata, mas o amor é sempre O presente é pro seu amor, amor É louco, é dentro A magia da floresta O que? Infelizou E o tempo, minha mãe, errou O cortejo de ouro O que? Oh, a bravura do seio Não havia mais verdade Em cada olhar Tem todo o amor O amor O grito de amor nos aí alamece Ouro, perfume e do ar de pé Tem uma singela de amor Vambora, 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 vambora E meu sabor Não se cala tanta opressão É grito de guerra É religião Oh, minha mãe Oh, chú, senhora aparecida Vou preparar o bolo O que? E te coroar na matinha Eu vou me banhar Meu samba hoje canto em oração Pra minha alma purificar Eu vou me banhar Meu samba hoje canto em oração Pra minha alma purificar Sob o clarão da lojeia Desperditaram a revolução de feitão Os mares tempestados de cachoeira Adivinam a lua filhação Histórias do sábio criou, cantou O encarro da menina de Orocerá Quatro filhos são infinitos A lei não pode libertar Adé, adé, é flecha a pesteira É serva da massa, paixão por a feira É igual a bebê, como a lei de cansa Presente pro seu amor É louco, é dé, a magia da bruna É credo, sou e o tempo, minha mãe É igual a bebê, como a lei de cansa Presente pro seu amor É louco, é dé, a magia da bruna É creio, sou e o tempo, minha mãe É igual a bebê, como a lei de cansa Não a minha mágica é grande, vem adorar Chacô, chacô, chacô Vamos já todos aí, alô, é Por um perfume e do ar, é Segui uma sincera e alô E meu tambor, não se cala tanta opressão É grito de guerra, é religião Oh, minha mãe, hoje vem hora parecida Vou preparar o bolo, pra quem? E se coroar na batida, oh, oh, oh Eu vou me banhar, essa é a única relação Pra minha alma pura, oh, oh Oh, minha mãe, hoje vem hora parecida Eu vou me banhar, eu trabalho hoje em campeão Pra minha alma pura, oh, oh, oh Sobe o clarão da lua cheia Os peitos da barbada é branca e tem filhão Os pares pegam as tares, cajueiras A revista da lua da criação História do sábio criou, contou O encanto da reguíla de ourola Os pares dos filhos são infinitos A bênção pra se libertar Porque o D.O.D. reflete a seteira Receita da barra, bateu por a feira Pega o ar, bebê, o padre de peça Tu, presente pro teu amor Pelo presente, a magia da floresta Enfeiçou o tempo, minha mãe Pega o ar, bebê, o padre de peça Tu, presente pro teu amor Pelo presente, a magia da floresta Enfeiçou o tempo, minha mãe Pega o ar, bebê, o padre de peça Lua toda, bebê, o padre de peça Enfeiçou o tempo, minha mãe E você, presente pro teu amor Pega o ar, bebê, o padre de peça Fala, pega o ar, bebê, o padre de peça E você, presente pro teu amor É louco e desce A magia das orelhas Enfeiçou E o tempo minha mãe Foi É bala, bebê O baileiro cantador Entende o seu amor É louco e desce A magia da planeta Enfeiçou E o tempo minha mãe Foi o cortejo de ovo A brandura do Senhor Que Não é minha majestade Em cada olhar Que todo o sonho É Amor Sobre o teu conto Daí a rodé Fora o meu povo E vindo a de pé Feito uma tizinha Amor É meu povo Alô, meu povo Que Deus amou Tão de cada Canta ofensão É grito de guerra É religião Onde a mãe Foi o Senhor da parecida Vou preparar o bolão Tão de cada Canta ofensão Tão de cada Canta ofensão Vem Sobre o garão Da tua senha Foi o garão Pra te desprestar Foi o parque de Pra te desprestar Cantoeiras Adivinador da migração Oi História que o saco Criou A menina de Uruguai Tão infinito Abençam pra se reiniciar Porque o dedo é É flecha de teia É seca da mar É mal a beber Desenho do seu amor É louco é der A magia da planeta É feita o sol e o tempo Minha mãe É porque meu povo Presente pro teu amor É louco é der A magia da planeta É feita o sol e o tempo Minha mãe O cortejo de ovo A tragura do Senhor É a minha magia Em cada olhar Jogou e cantou Oh, oh, oh Onde o teu povo Daí a mulher Oh, oh, oh Onde o teu mundo E rindo a mulher Vejo a magia A minha ouro E meus amores Pão de casa Tanta opressão Pegue o suco de guerra É religião Sou a minha mãe Sou a minha mãe Hoje o Senhor Aparecida Vou preparar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Se voar na magia Oh, oh, oh Tchau, gente! Obrigado, gente! Obrigado por buscarem conosco até agora. Muito obrigado! Aguardem a matinha, hein? Tchau!